É mais esse nosso amor O que me faz mudar de Deus, se estou sempre a ceder Fico mentindo, te amo, sempre eu sei viver Às vezes fico confuso, mas não sei te perder Essa é a nossa vida Com mentiras ou verdades, mas não tentaram Viver a vida, fim de vida Não estás encarnada, não sou eu e não estou Bora, mas eu sou Que é mal falada e terceira Eu só quero a mesa de primeira E que essa foi ela Mas tu estás sempre a dizer Estou cansado O que? Não sei que eu sou é de uma minha vida Queria ver alguém mais verdadeiro Que me ame Bora, bambia Eu sei que eu estou deixando Eu não sei o quanto Mas está a tua fazer Seja mais um na minha vida, ou não me hagas outras feridas. Eu estou cansado de sofrer, estou cansado de perder, eu só quero te pedir, não sei mais mais do que a minha vida. Amém. Iaba! O Ravici falou tanto de boicote, será que o Ravici sente que tem alguém especial que quer boicotar o show do Ravici? Mas é claro que sim, isso é normal, isso já é sabido, isso nem precisamos de muitos filmes, porque nós não passamos pelas pessoas, não passamos pelos esquemas. Então é claro que tem que haver boicote, isso é o mais normal. Nesse momento queríamos só presentear a população com o show, mas a nível de recuperação de ativos, nós estamos em baixa devido a esse boicote. Houve muito boicote, todo mundo, todo mundo sabe disso, muito boicote mesmo, porque em um país onde tu desempenhas algo sem depender de ninguém, não tens como. Mas se fez a casita, é ok, é ok, é ok, é felicidade. Dois, três, solo! Amém, amém. Sim, pronto, nós temos essa responsabilidade, não tínhamos como sair, porque são referências, se notar o cenário do palco, tem muito a ver com aquilo que eu bebi esses 30 anos. Então não tinha como deixá-los lá sem algum tipo de contribuição, porque eles são pessoas que contribuíram para a música angolana, um no rap, outro no zuque, outro. Então nós, por Angola, nós fazemos tudo. Eu já me cansei dessas meninas, elas andam cheias de sinas. Eu já me cansei dessas meninas, não quero mais brincadeiras, eu sou um homem sério, o que eu quero, o que eu quero é uma mais velha, uma senhora assim mais séria. E que deseja ser amada e viver com alguém como eu. Não me importa a idade, não me interessa a idade, eu quero ser feliz. Mas a banda, deixa a minha guitarra, deixa, deixa, ok? A banda, deixa, 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 deixa. A banda, deixa, vai! O que é isso? Muito bom. Continuamos assim ou assaduramos? Aê, tá bom? Aqui sentada é tudo mais dificil O que é isso? Será que ela também te trata bem? O que é isso? O que é isso? Se tu mais ideias, tu mais minha querida Não demora muito, eu to Todo sozinho, um bom filme, uma Maria feliz Não fala bem, despeito de mim Tomei um banho fofo, pôs a camisa verde Eu sonhei De novo, come on! Se tu mais ideias, tu mais minha história Não demora muito, eu to Tudo sozinho, um bom filme, uma Maria feliz Vem só, baby Não vale a pena ser despeito Vem, você ficaria zoando Agressivo Tomei um banho fofo Vem! Vem só, baby! Eu agressivo ficar, mandar coisas pro ar Te peço bem Vem! 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 Dens fazer só de mim Ei! Muito obrigado! Aquela nação é esta de A gente se fere demais e nem-me Do teu corpo, outros beijos Pra mim isso tudo é É ao meu lado A gente se fere demais e nem-me Do teu corpo, outros beijos Pra mim isso tudo é É ao meu lado Como é que é fazer parte desses 30 anos de carreira de RBC? Olha, é muito interessante Olha que eu vim pro espetáculo Para assistir o espetáculo O RBC havia convidado O Sam Para fazer parte do espetáculo Dele em palco E o Sam chamou-me em palco O tipo estava a fazer a cena dele Chamou-me e eu fui dar um sangue e foi assim Mas na verdade eu vim Na verdade com a intenção de assistir o espetáculo Está muito lindo O pessoal veio aqui mostrar suporte e amor pelo RBC Eu também sou grande fã do RBC E estava a curtir o show na boa Mas foi louco, foi top É uma honra, é uma honra É uma honra porque o RBC tem uma carreira enorme Ele foi Na minha humilde opinião Ele é um dos maiores produtores de Angola De todos os tempos Se não for o maior Porque o RBC tem Tem a mão dele em quase todos os artistas Se não é por composição, é por produção Arranjos musicais O que seja Estou a dizer no gênero hip-hop Estou a dizer no samba Estou a dizer no R&B No Kizomba Ele tem uma habilidade de fazer as coisas e de compor Que é extraordinária Então é para hoje Hoje é um dia especial Porque são 30 anos de carreira Não é pouca tripa Então eu sinto-me Sinto-me lisonjeado E é um prazer estar aqui Só não sei porque o amor tem fim Só não sei porque o amor tem fim Só não sei porque o amor tem fim Meu coração está sem direção Só de pensar que tens outro alguém 30 anos não são 30 dias O que é que tem a dizer para este grande artista Que é o RBC que hoje comemora os seus 30 anos de carreira? Parabenizá-lo Eu acho que ele deve aproveitar o máximo O RBC com a sua ousadia desde muito novo Começou a fazer grandes coisas E nós devemos Reconhecer todo o contributo De coração aberto Porque cada um tem o seu caminho Mas no fundo Nós nos cruzamos sempre Porque estamos interligados O RBC é daqueles que busca viajar Em vários caminhos Claro que em tempos diferentes E poder fazer Poder inovar E isso quando eu falo vários caminhos E viajar Estou a falar em vários estilos Seja que zomba, hip-hop, R&B E eu acho samba E eu acho que Epá Como o Eduardo Paim Ele construiu muitos caminhos E é dono de muitos hits Fez muitos sucessos Tornou muitas figuras Conhecidas Epá Eu só tenho que aplaudir Entende? A gente está aqui numa fase Em que a gente tem que reconhecer Os feitos dos outros Epá Eu só devo tirar chapéu Para o RBC Porque ele é grande Ele é grande Será que tem a mão do RBC Num dos grandes sucessos De Volta a Ananás? Nós temos um álbum juntos Que ainda não saiu Ok Mas no passado O sucesso do Volta a Ananás Uma vez que o RBC também é produtório Será que um dos sucessos do Volta a Ananás Tem o dedo do RBC? Ainda não Mas ele já construiu sucessos Que serão sucessos Que eu vou cantar Mas eu tive o privilégio De participar de um álbum Que eles chamam Para fazer alguns arranjos E foi uma coisa muito gira Muito gira Uma Eu acho que para nós definirmos um trajeto Nós não precisamos de provar O nosso trajeto normalmente fala por nós E para mim a maior força que a gente tem É de nós termos nova música No mercado musical e cultural É termos novas tendências Então para mim Eu acho que é extremamente desnecessário Nós temos que ter uma música Que realmente simbolize isso Para mim desde que a Angola tenha boa música E que nós passamos a ter mais reconhecimento E mais posicionamento cultural Para mim está tudo bem Eu acho que é fã do ReVC Será que tem uma música preferida? Não, não tenho ReVC Não, tenho e não tenho Ok Tu tens uma maneira estranha de me amar Amo esse som É rito, é rito Muito obrigado Estamos juntos É prenda, né? Prenda TV Pô, PR, não tem como Estamos juntos PR no coração Como 30 anos Não são 30 dias Deixa uma mensagem de conforto para o ReVC E eu quero dizer ao ReVC Meu irmão, continua a ser essa pessoa Esse homem talentoso Nunca mudes O mercado ou a indústria da Angola te agradece Se não for por meios monetários, né? Financeiros Os fãs que tu tens Prova disso é É que fizeste shows Dois dias, 30 anos de carreira E o pessoal esteve aqui a cantar Desde o princípio até o fim És muito querido As pessoas gostam muito de ti Continua a ser esse artista Que és, mano Eu estarei sempre aqui Para dar aquele apoio ao meu irmão Sempre Muito obrigado, Sandro Obrigado eu, já Muito obrigado, Sérgio Muito obrigado, Sérgio Mesmo Muito obrigado, Sérgio